Olá, eu sou Rita Castro, nutricionista. Vamos à continuidade da nossa série de vídeos sobre suplementação. E o suplemento escolhido pra falar hoje é a creatina. A creatina, ela já é bastante conhecida no meio esportivo por aumentar a massa muscular, mas a gente já tem aí vários outros estudos e várias outras evidências de que a creatina funciona pra várias coisas, inclusive pro emagrecimento, situações como diabetes, estudos neurológicos como Alzheimer, Parkinson. Então ela tem uma série de aplicações bem interessantes. Então primeiro, o que é a creatina? A creatina é uma molécula naturalmente produzida pelo nosso corpo a partir de 3 aminoácidos, arginina, glicina e metionina, a gente consegue produzir, bem como também a gente pode ter através dos alimentos. Então os alimentos de origem animal, a própria carne, frango, a gente consegue ter aí também esse fornecimento de creatina. Mas a suplementação de creatina, ela foi primeiro pensada nos indivíduos que praticam atividade física, que indivíduos atletas, porque por algumas razões importantes, né? Em relação ao processo de hipertrofia muscular e também pra esse processo de fornecimento de energia muscular, porque a creatina, ela faz parte de uma molécula chamada de fosfocreatina. Eu vou colocar aqui na telinha. A fosfocreatina, ela é uma molécula que quando ela é quebrada, né? Pela creatina quinase, ela fornece uma energia suficiente pra fazer a síntese de uma molécula de ATP. E aí esse ATP é o que vai fornecer energia pro músculo, né? Então pras contrações musculares. Então esse é um dos funções, assim, fundamentais para a creatina, né? Pro seu processo de função aí de hipertropia muscular e de desempenho e melhorar desempenho esportivo. A outra razão da creatina é porque ela também aumenta a ativação de células satélites, que são, é, as células satélites, elas são fundamentais, a ativação de células satélites é fundamental para o processo de hipertrofia, como também o próprio fato dela reter um pouco de água dentro do músculo também estimula o processo de hipertrofia. Então assim, ela tem inúmeras funções. Uma outra função que ultimamente ela vem sendo bastante estudada é pra indivíduos diabéticos, porque ela aumenta a expressão de um gene chamado GLUT4. O GLUT4 é um principal receptor que melhora a sensibilidade à insulina. Então pra indivíduos diabéticos ou com resistência à insulina, isso é essencial pra melhorar essa sensibilidade e ter os efeitos benéficos dela. E com isso também até melhorar o processo de ganho de massa muscular. E aí, consequentemente, melhora até mesmo, ajuda no processo de emagrecimento. Então a creatina, ela é super interessante. Uma das grandes dúvidas é como tomar a creatina, né? Então primeiro tem que ser um profissional pra avaliar se existe ou não essa real necessidade de fazer a utilização da suplementação. Mas em relação à dose, por muito tempo, os estudos eles faziam a dose que se chama de saturação, que era de 20 a 25 gramas durante 5 a 7 dias, né? 20 a 25 gramas ou 0,3 gramas por quilo de peso corporal, por esse período menor, né? De 5 a 7 dias, né? Por uma semana. E depois fazia a dose de manutenção, que é por 3 a 4 semanas, aí fazia de 3 a 5 gramas dia, né? Diariamente fazendo uso dela, porque a creatina, o efeito dela é cumulativo, não é um efeito agudo, né? Você toma hoje, você vai ter o efeito dela hoje, né? O efeito dela é em longo prazo. Essas dosagens de saturação eram feitas pra aumentar rapidamente o conteúdo de fosfocreatina dentro do rosto. E isso fazia com que o resultado viesse um pouco mais rápido. Mas a gente sabe hoje, os estudos mais recentes, eles já falam que o ideal é fazer a utilização crônica, né? Então, 3 a 5 gramas por dia, né? Todos os dias. E a gente já consegue ter o efeito. Só vai demorar um pouco mais a ver, de fato, o resultado, a sentir o resultado pra esse acúmulo de fosfocreatina muscular acontecer. Um dos grandes mitos que a creatina, que tem relação à creatina, por ela reter mais água, isso vai ter o processo de inchaço, aumentar a inchaço. Não tem nada disso, a creatina não aumenta a inchaço. Antigamente, isso acontecia porque a suplementação era feita junto com o carboidrato, que se acreditava que colocar bastante carboidrato, 60 até 80 gramas de carboidrato junto, isso ia fazer com que a gente aumentasse o conteúdo de fosfocreatina muscular, mas a gente sabe que isso não há necessidade. Outra coisa que é pensada em relação à creatina é em que momento utilizar, se é antes ou depois do treino. Então, a gente pode utilizar a creatina especialmente, tanto faz, na verdade, assim, porque o efeito dela é cumulativo, mas eu vou colocar aqui um estudo na tela, eles investigaram a utilização da creatina após o exercício, isso foi um pouco melhor do que quando foi utilizado antes do treino. Então, ela pode ser utilizada, sim, após o exercício, sem nenhum problema, mas também antes vai depender de uma série de coisas. Efeitos colaterais, por muito tempo se achava também que a creatina tinha efeitos maléficos para os rins, poderia causar câncer, não tem nada disso. A creatina, ela não danifica rins. Então, a gente tem vários estudos, vou colocar todos aqui na descrição do vídeo, esses estudos que falam da segurança. Então, tem um estudo até agora, que saiu no final de 2016, sobre as diferentes formas de creatina. Então, a creatina ideal para ser utilizada é a creatina monohidratada. No mercado existem vários outros tipos de creatina, micronizada, na forma de nitrato. Isso, muitas vezes, está relacionado com melhorar a solubilidade. Então, assim, a maioria dos estudos são com a creatina monohidratada, a gente tem efeitos bem benéficos em relação a ela, não tem nenhuma que seja superior à creatina monohidratada em termos de resultados, mas a gente tem que ingerir uma boa quantidade de água para que melhore essa solubilidade da creatina e a gente consiga aumentar, de fato, a concentração de creatina intramuscular, que é o que a gente quer. Espero que vocês tenham gostado, vou colocar aqui embaixo todos os estudos em relação a ela, é um dos suplementos que mais tem evidência, que realmente funciona, não tem isso de ser maléfica, desde que seja bem indicada, acompanhada por um profissional. Então, espero que vocês tenham curtido, compartilhe com seus amigos, inscreva aqui no canal para acompanhar mais outros temas relacionados à suplementação e outros temas relacionados à nutrição. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!